Vamos lá galera, agora vamos pro bloco de indicações Como a gente falou muito em HQ, Marvel, DC, vou falar agora de uma novidade Que não é tanta novidade porque já faz um ano que tá né Novidade por ser um card game e desenvolvido pelo Brasil É um card game nacional O Marvel Battle Sense Um jogo de cartas, onde tá na terceira coleção e logo logo terá a quarta coleção Onde você encontra cartas de seus heróis preferidos, não só heróis como vilões também Posto que o jogo é dividido entre heróis e vilão Aqui tá um deck, um baralho de 60 cartas, que é a quantidade mínima que você precisa pra jogar Onde, essa é a primeira coleção, universo Marvel Temos da segunda coleção, onde a capa é o Loki E a terceira coleção, poderes ocultos, caveira vermelha e o Capitão América Você tanto encontra esse produto assim na forma de baralho já Onde você compra ele, já dá pra jogar E pode fazer suas modificações de acordo com o seu personagem preferido, suas habilidades Inclusive quem compra assim tem cartas exclusivas né É, tem cartas que você só consegue comprando um baralho E também tem os boosters Que de uma forma bem pejorativa, um pacotinho de figurinhas, que não é né É um pacote onde você encontra cartas Que as cartas vêm aleatórias dentro de uma coleção, existe uma limitação né E você pode tirar cartas de heróis, personagens E vamos ver agora algumas dessas cartas que saem nessa coleção Pera, deixa eu pegar meu número pra ver se vai sair o que tá faltando E lembrando que essas cartas são colecionáveis né É, legal São três coleções, basicamente, três coleções de cem cartas né Onde você pode comprar pra jogar, que é o meu caso, eu compro pra jogar Já o Gilberto está comprando pra fazer uma coleção Faz tempo, mas sabe alguma coisa boa aí Pronto, tá aqui ó, que eu abri Aí a gente vê as divisões dos jogos Ih, uma regeneração Carta de cenário Carta de habilidade Carta de herói Carta de cenário Habilidade Aqui vimos, falta outro tipo de carta, que seria a carta de suporte Aqui a gente só tá falando de um modo bem rápido Você vê os personagens, tem as habilidades que cada um usa E essa é importante, viu Que depende Que essa aqui é a carta que eu não tenho Que aqui você vai pela habilidade do personagem É um card game bem interessante Novo Pra quem curte card game sabe como é complicado Às vezes a gente entrar nesse meio Por conta do alto custo, das cartas, muito tempo, cartas de 10 anos atrás Esse é um card game novo É uma oportunidade de você conhecer esse meio Se divertir, que isso é uma diversão É um ponto de encontro, fazer novas amizades E também colecionar E vale ressaltar também que uma coisa Que eu achei bacana no card game É que ela sempre tem as artes Uma boa parte das artes São sempre capas de grandes revistas Uma coisa que eu achei interessante aqui também Não sei se o câmera vai conseguir pegar Aqui no cantinho bem pequenininho Não sei se tem essa aqui Tem o nível de raridade das cartas Nós temos cartas comuns, incomuns Cartas raras, super raras Que até elas brilham Tem o nível de raridade que deixa mais legal O colecionismo E também valoriza um pouco a tua colação E é importante também Como o Tony estava dizendo Que se assim, interage a galera Está muito na moda As pessoas virem Por exemplo, aqui na Dragon Que é onde está sendo o nosso programa Vim jogar, fazer as amizades Trocar Fugiu um pouco daquela época Como o Gilberto estava dizendo A gente colecionava o que? Figurinha de campeonato pernambucano Campeonato brasileiro Jogar bafo Agora não, cara Agora está uma coisa mais evoluída Está bem legal Uma coisa legal também É que a própria produtora do jogo Incentiva bastante Então, por exemplo Você está falando da galera Jogando aqui na Dragon Sempre tem torneio Com brindes Com brindes exclusivos Você participa do torneio Você ganha alguma coisa Sempre tem coisas assim acontecendo Então, acho que é uma boa pedida Para quem joga card game Eu, por exemplo Não jogo nenhum card game O card game que eu tenho É o Battle Essence Da Marvel E estou colecionando Praticamente não jogo Mas é muito divertido O pessoal que joga aqui É bem bacana Vale para os dois tipos de pessoas A que quer colecionar Tipo eu e Gilberto Que a gente realmente compra Para colecionar E tem a que joga Como o Tony realmente joga isso A Mada Foca também joga A Mada Foca Nosso câmera A Mada Foca Vale muito a pena É isso aí E tu, Jimerson? O que é que tu indica Para a gente essa semana? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui Nós já falamos um pouco Sobre quando estávamos falando Da Marvel Now Que vão ser Essas duas revistas Que é o X-Men E a X-Men Extra Veja, as duas histórias Se complementam Mas agora na minha indicação Eu vou falar um pouquinho Sobre a X-Men Extra Cara, muito foda a história A história não apenas tem O roteiro do X-Men Como a gente pode ver aqui Tem X-Men com Cable Tem X-Force Tem a fabulosa X-Force Ou seja, ele engloba realmente O universo mutante E uma coisa legal Nesse tipo de revista Que eu verifiquei Além do preço Está certo Que o preço é um pouquinho mais caro Do que aquelas revistas Mais fininhas mensais Mas em compensação É muito mais história Essa revista aqui Ela custa 15,90 Mas a X-Men Extra Se vocês deram uma olhadinha Ela já está no número 5 Na lombada dela Ela faz uma arte Isso é muito legal Para colocar em estante É legal para quem coleciona E assim X-Men É uma história Moderna São heróis antigos Mas são histórias Que se a gente for verificar Fala de quê? De preconceito Fala de Além de todo o universo Que engloba Os heróis mutantes Muito legal Vale a pena X-Men Extra Excelente pedida Se você nunca colecionou Nenhum tipo de revista Comece com essa Eu tenho certeza Que dessa daqui Vocês vão colecionar Todas as outras E aqui na Dragon Você consegue praticamente Todos Tanto do X-Men Como do X-Men Extra É interessante Você estava falando Sobre o preço Ela aqui Ela custa 15,90 Ela tem 148 páginas Enquanto a outra Custa 6,50 Com 68 páginas Então o preço É bem equivalente Entre um e o outro É e assim O legal dessas histórias aqui Vocês quando começarem a ler Vocês vão ver Cara Tem personagens clássicos Tipo Jubileu Estava meio que perdido Nas histórias Agora voltou Nas histórias Quem é Wolverine? Quem é Ciclopon? É Jubileu Jubileu parece coisa de igreja Jubileu do ano 2000 Tá certo Ela solta os fogos De artifício Mas a primeira aparição De Jubileu Quem não se lembra Na revista X-Men 50 Pô cara Tá beleza Então vamos falar De Wolverine só Wolverine tá todo mundo Saturado já Dos filmes De tudo É um personagem Muito show Mas X-Men Não se resume Apenas a Wolverine Vamos aprender isso Não é apenas Wolverine E outra Não é o Jackman Não Aí você já tá Escolamando Aí não Não véi Assim Todos os personagens São muito bons A não ser aquele menino Que solta a bola Pelo corpo todo Nada a ver do caralho Mas muito show Vale a pena Comprem Primeiro apedido Assim Quem nunca leu Comece a comprar X-Men Extra É isso aí Minha indicação dessa semana Já que Tony indicou O Marvel Battle Sense Você indicou O Marvel X-Men Eu vou indicar Alguma coisa da DC Mas antes Vê que coisa curiosa Eu antes de vir pra cá Eu ganhei de presente Uma camiseta De um clube de futebol Já que estamos em período De Copa do Mundo E o nome do time Liga da Justiça Futebol Clube Sabe o que isso tem a ver Com quadrinho? Nada Porque é um time do fórum Aqui que trabalha Com justiça E eles quiseram Colocar esse nome Mas Liga da Justiça Obrigado pelo presente Enfim E o que eu estou indicando Pra vocês Hoje tem a ver Com a Liga da Justiça Pra valer São boxes Eu trouxe dois Na verdade Vou começar Por esse primeiro Que é o box Da coleção Superman O filme clássico Do Superman Show Os três filmes Apesar de terem sido lançados Quatro Eu não sei porque Esse box engloba Só os três primeiros Mas enfim Está bem baratinho É um box bem simples São DVDs Com box comum Não tem nenhum material extra Não tem nada de mais Mas assim É baratinho Quarenta reais Aí você vê os três filmes clássicos Do Superman E você encontra em qualquer loja Tranquilo E fica bonitinho Dentro dessa caixinha aqui Você coloca na sua estante Mas a minha indicação Pra valer Não é nem os filmes do Superman É sim O box do Cavaleiro das Trevas Edição de colecionador Edição limitada Esse aqui Dá um pouquinho mais de trabalho Pra achar Não sei se você quer se pegar aqui Acabei não mostrando direito Aqui Vou levantar aqui Pra câmera do Superman Do outro lado A capa do Superman Vendo aqui Três Aqui Tá E aqui O que é bacana É essa capa foil aqui Que vai variando De acordo com os três filmes Tá E dentro do box A gente tem um livro Um livro de extras Tá Tem um livro aqui Sensacional E temos o box em si Que vem com seis discos São três discos com os filmes E embaixo A gente tem três filmes Praticamente Porque são três documentários Na verdade De produção É impressionante Você ver que Eles fizeram Uma bate-caverna inteira Aquela bate-caverna Espetacular Ela é feita de papel Papel e madeira É espetacular A produção Que eles fizeram Nesse DVD Além de ser um material Muito bonito Esse aqui tá um pouquinho Mais caro Na época que Eu comprei Na verdade nem comprei Eu ganhei Inclusive esse é o que tu disse Que ia me dar de presente Não Esse aqui Eu paguei 120 reais nele Quer dizer Eu paguei não Pagaram pra mim Foi presente 120 reais Foi o valor Desse aqui É edição limitada Então portanto Eu acho que você vai pegar Um pouquinho mais caro Mas assim Vale demais a indicação Porque o material extra Desse DVD Pra mim Em filme de super herói Que pra mim O melhor filme de super herói Que já fizeram Em todos os tempos É o Batman Cavalier As Trêmulas É o segundo lá Do Heath Ledger Concordo Mas cara O material extra Desse DVD Vale muito a pena Eu investiria cada centavo Se eu não tivesse ganho Então minha indicação é essa Superman Box mais baratinho Mais simples Mais bacana História bem antiguinha E aqui mais moderno Batman O box do Cavaleiro das Trevas A trilogia Ok Então Por hoje é só Mas sábado estaremos de volta No meu velho e querido banco Vocês de todo o Brasil E etc É isso aí pessoal A gente espera que vocês tenham gostado Certo E lembrando Críticas Sugestões Cartas de amor Não cartas de amor não Porque a gente é casado Senão a mulher vai comer de cor Dentro de casa É mas enfim Se quiserem mandar dinheiro Também a gente aceita Aqui embaixo vai ter O meio da gente Basta cada um mandar um real É ticket Restaurante Também a gente está aceitando O que vocês quiserem mandar Para a gente também Se vocês querem mandar Algum material Que vocês acham bacana Que a gente veja Que a gente mostra aqui Pode mandar o que você quiser Se quiser encontrar com a gente Para bater um papo A gente está sempre por aqui Vem na Dragon Vem na Dragon mesmo Dá o endereço da Dragon Tony Rua Armando da Fonte Número 75 Maurício Nassau Aqui próximo ao Se você não ouviu Deve estar aparecendo aqui Ou aqui Onde o editor quiser colocar Deve estar aparecendo Esse endereço Porque ele falou muito rápido No rosto de Jimson No rosto de Jimson É verdade Para quem não sabe A rua Armando da Fonte É a antiga Visconde de Inhauma Conhecida como sertanejo É a rua do sertanejo Não tem como se perder Se tu se perder Nem pisa aqui Até porque se ele se perder Não vai dar Mas enfim Então Dá like no vídeo Se você gostou Se você não gostou Não dá dislike não Finge que gostou E dá like também Curte Compartilha Nas redes sociais Que ajuda pra caramba É muito importante Para a gente melhorar Esse programa Que é feito para vocês Dá um trabalho enorme Para fazer ele Então Seria muito bacana Ter esse feedback de vocês E também se inscreve no canal Até porque Se você se inscrevendo Dando visualizações A gente vai ficando mais rico Vai comprando mais coisas E fica fazendo mais inveja A vocês Então Por favor Dá essa força aí pra gente Mais rico Ah desculpa Eu já sou rico demais É isso aí Bom então Boa noite Ai o fato não ganhou nada Tudo bem Tchau, tchau.